Muito bem, hora de traduzir a ciência com o neurocientista. Esteves Renan, nosso convidado. Tudo bem, Esteves? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Esteves? Estamos há algum tempo sem nos falar aqui pessoalmente, tem assistido aí, completando um mês aqui conosco. Esteves, eu sei que hoje você vai falar sobre um animal exótico, pode-se dizer exótico, vive na África, um animal até razoavelmente conhecido na Etiópia, Somália, Quênia. Agora, o interessante é que estudos revelam que ele pode nos ajudar a entender e combater o câncer. Por quê? Exatamente. Esse animal é chamado rato topeira pelado, foi um dos destaques da ciência no ano 2013. Mas antes de falar desse animal, eu queria mostrar um gráfico para vocês aqui. Esse é o gráfico que ilustra o aumento da expectativa de vida do povo brasileiro ao longo dos últimos 100 anos. Dá para notar que essa expectativa de vida dobrou. Ela estava em torno de 35, 37 anos, 1914, e hoje em dia está batendo quase os 80 anos de idade. Mas qual é a explicação para esse aumento aí, 1920 para cá, é um aumento, um aumento substancial. Por quê, hein? Então, são várias as explicações. Uma delas é saneamento básico, vacinação e controle de doenças infecciosas. Mas para a gente poder aumentar ainda mais a expectativa de vida, a gente depende da ciência. A gente depende da ciência entendendo um pouco mais das doenças que mais afligem a população idosa e a população em geral. Uma dessas doenças é justamente o câncer, que é uma das principais causas de morte, de mortalidade, em toda a população mundial. E que, na verdade, ela não é uma única doença. A gente está falando aqui de 100 doenças, ou de mais de 100 doenças que caracterizam o câncer. E, além disso, a gente pode passar na outra imagem, a gente vai ver como é que a gente pode definir esse câncer. Um conjunto de mais de 100 doenças, mas, basicamente, que tem como semelhança o crescimento desordenado das células. Vamos ver esse vídeo aqui. Esse vídeo é interessante. Vamos imaginar aqui uma célula no pulmão desse indivíduo. Numa situação saudável, uma situação que essa pessoa está bem, as células vão estar se dividindo e vão estar substituindo outras que morrem naturalmente. Mas, por exemplo, fatores ambientais como o fumo ou até mutações herdadas podem alterar o comportamento dessa célula, de uma determinada célula desse pulmão, que acaba, então, perdendo o controle, invadindo outras partes desse próprio órgão e, depois, se multiplicando e invadindo outros tecidos. E, quando essa invasão é bem sucedida, no caso, para o câncer, a gente chama de metástase. E esse é um grande problema de saúde pública. E aí é que entra o nosso animalzinho, o nosso personagem de hoje, que é esse rato operapelado. É um animal africano, como o Cisine já comentou, que vive em túneis subterrâneos na África e que chama atenção não só pelas suas características pitorescas, os pequenos olhos, esses dentes todos, mas também porque ele tem uma longevidade invejável. Esse animal vive, em média, 30 anos de idade. Você pega qualquer outro animal parente dele, como um hamster, um camundong ou um rato, não vive mais do que 3 a 4 anos. Agora, esses vídeos aí são incríveis, né? Você escolheu muito bem. Agora, se esse bicho fosse um ser humano, esteve-se... Quantos anos ele viveria, aproximadamente? Viveria mil anos. Mil anos? Meu Deus do céu. Mas por que ele vive tanto? Pois é, esse é o que os cientistas dos Estados Unidos, da China e de Israel começaram a investigar mais recentemente. Parece que esse animal, ele, primeiro, ele tem uma... Pelas características dele, ele vive sempre cavando, vive sempre nesses túneis, e ele precisa ter uma pele bastante elástica. Essa pele elástica parece que é causada pela produção de uma cola, vamos chamar assim, de uma matriz extracelular chamada ácido hialurônico. E esse ácido hialurônico, ele é capaz de proteger esse animal do câncer. Não há nenhum relato na literatura, desde que se conhece esse animal, de um animal desse que tenha morrido de câncer. Ao contrário do que acontece com camundongos, com ratos e com hamsters, onde é normal os animais morrerem de câncer. Muitas vezes a gente não entende por que os cientistas estudam tanto, é porque vocês dão aplicabilidade a esses conhecimentos, né? O que você vê na natureza aqui, adapta ali e faz combinações. Um estudo como esse demora, às vezes, anos, né, Stevenson? Pois é, e a gente vai ver agora o que acontece quando você identifica a importância dessa cola que esse animal tem. Numa situação normal, as células se dividem, e quando uma célula encontra a outra, seja num tecido ou num órgão, elas param de se dividir. Esse fenômeno a gente conhece como inibição por contato. No caso do câncer, isso não acontece, essa inibição é completamente ignorada. Se você pega essa cola que esse animal produz e coloca nas células, elas passam a obedecer essa inibição por contato, mesmo que elas sejam uma célula, que seja uma célula cancerosa. Tem muita coisa para se fazer ainda em relação a esse estudo. Primeiro, a gente tem que trabalhar com outros animais. A ideia é pegar esse tipo de material, essa matriz da celular, e colocar em camundongos para ver se eles respondem da mesma forma. Mas não é à toa que esse animal foi considerado pela revista Science como o principal vertebrado do ano passado. Tá certo, Silvio. Muito obrigado pela sua participação. Então, até semana que vem. A gente vai conversar aqui. Até semana que vem. Até logo.